de volta com palavra de honra conforme anunciado vamos conversar agora com a nova titular da delegacia da mulher em Cachoeiro doutora Edilma Oliveira que assume assumiu em dois mil e quatorze eh pra quem se lembra bem a titular era a nossa amiga né doutora Ancila Zanol que se aposentou e aí passou um tempo aí doutor Faustinho Antônio respondeu chegou doutora Edilma pra assumir e cuidar do pessoal que anda fazendo coisa errada e principalmente violência mulher doutora boa noite obrigado por sua presença infelizmente o Espírito Santo tem um péssimo eh lugar no ranking do Brasil né? Violência doméstica é muito grande aqui né doutora? Sim o índice é é grande em relação a violência doméstica abrange aí o companheiro qualquer ambiente familiar. Ok. Vamos apresentar a senhora. A senhora também é do sul do estado eh atuava numa região do Caparaó. Sim. O assumir do Rio Preto e divino São Lourenço. Ok. E desde o 2014 como titular aqui? Não assumi agora em dois mil e fui localizado em dezembro de 2014 e assumi agora em janeiro dia cinco. Ah só assumiu de fato em janeiro. Ok. Doutora vamos falar um pouco desse perfil. por que que existe tanta violência contra a mulher? O que que leva esses casais aí a esses homens agredirem tanto as suas companheiras? Olha o que a gente percebe no andamento da delegacia dos inquéritos eh os companheiros eh eles agridem as esposas filhas enteadas basicamente por causa do alcoolismo da droga e já possui um perfil aí de de agressividade. Bom e em dois mil e quatorze você já fez o balanço aí antes da gente entrar no ar eles concluíram mais de quatro centos e sessenta quatrocentos oitenta inquéritos. Quatrocentos sessenta e oito 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 inquéritos. Quatrocentos concluídos e remetidos à justiça. Isso envolve prisões? Prisões em flagrantes, portaria com pedido de né de de prisão preventiva, de medida protetiva. Agora só no início de dois mil e quatorze o número também já tá grande né? Já nós estamos hoje no dia quinze já foram vinte e seis inquéritos relatados, concluídos e remetidos à justiça. E a senhora já começou em dois mil e quatorze com homicídio né? Um um ex-companheiro que matou a ex-mulher aí por causa do ciúme. Sim e no dia quatro de janeiro houve um homicídio do que o companheiro matou a mulher devido a ciúmes. Tá aí foi na frente do dos dois filhos menores de dois e de seis anos. Então isso que que chocou bastante a polícia. É aí infelizmente as crianças acabam participando dessa violência e sofrem também né doutora? Sim porque eles a maioria das vezes eles participam dessa agressão porque estão em casa porque a violência não é só na rua principalmente em casa então elas estão presentes ali e acabam ali presenciando e afetando também. São vítimas também em alguns casos? Sim são, são vítimas também. Geralmente tem alguns sinais de que o agressor ele ele vai realmente cumprir com o que ele promete? Tá discutindo, tá com a cabeça meio quente o efeito do álcool, ó vou te matar, vou te bater, isso pode ser um indício de que aquilo pode acontecer realmente? Sim, pode ser um indício. No entanto que a polícia orienta as vítimas a partir da primeira ameaça, procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência e a polícia civil vai tomar as medidas cabíveis porque a maioria dos fatos ocorrem, principalmente os homicídios, após várias ameaças e acaba concretizando ali a agressão física ou até mesmo o homicídio. Ok. Nós temos um gráfico eh nacional da do atendimento a mulher, o DISC 180 eh da presidência da república, põe no ar aí Diego pra gente eh falar um pouquinho isso é um cenário nacional, pode botar na tela cheia aí, olha só, eh todos os dias pelo menos 43,85 por cento das mulheres são agredidas. Eh algumas vezes na semana apenas 33,31 por cento. Ocorre algumas vezes no decorrer do mês uma média de 9,57 por cento. 5,68 por cento ocorreu uma vez e 7 por cento em outras circunstâncias. O número de todos os dias, doutora Edilma me ajuda, é assustador, ou seja, a frequência da agressão segundo dados da presidente da república desse DISC 180 de janeiro a junho de 2014, todo dia tem uma mulher que apanha todo dia, eh eh ou seja, as vítimas frequentemente, diariamente tão 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 sendo vítimas do uma do companheiro. Sim, infelizmente esse dado condiz com a realidade, então diariamente ali tem eh a gente percebe que há as ocorrências de vítimas de violência doméstica. Doutora, e o que que é que acontece com a mulher que é vítima de violência? Vai até na delegacia, faz a ocorrência, faz o exame de corpo de delito e depois volta lá pra retirar a ocorrência. Olha, é complicado. O que que as mulheres fazem isso? Eh a gente verifica, né, de todos os casos que ocorrem na delegacia, que as mulheres vítimas, elas são dependentes economicamente do agressor. Então, elas eh ocorre agressão, ameaça, elas no no sangue quente ali no fervor, vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, a polícia civil instaura o procedimento que tem que instaurar, pede a medida protetiva, encaminha pro SML, só que depois que ela cai em si e vê que precisa do agressor ali, que tem filhos pequenos para criar, vai na delegacia e pede pra pra retirar, pro marido ser solto e a gente orienta as mulheres que. Geralmente ele volta a agredir? Volta, então, volta a agredir, então por isso que a gente, a polícia civil orienta as mulheres a ir até o final, a não a não deixar esse fato de ser de ser dependente ali, procurar um emprego, algum algum meio para não não querer o agressor de volta, porque vai repetir as agressões, então tem casos lá que a mulher apanha quinze vezes, que sempre vai na delegacia, registra o boletim, faz o procedimento, é preso, pede pra voltar, então a gente aí orienta aí até o final, ter força, coragem e para o agressor ser punido. Ó, vou aproveitar a presença da doutora Edilma aqui, a presença dela, pra fazer um alerta até mesmo quem, os jovens, né? As moças que estão aí namorando, tão noivando, quer dizer, até mesmo no namoro, no noivado, pode ocorrer alguns sinais aí de que esse carinha pode dar problema, não é não? É um tapinha aqui, é um puxão de cabelo, ciúme em excesso, controle, também é um alerta também, doutora? Sim, pode ter um... Sim, é um alerta, então, é, as mulheres aí, as namoradinhas, que tem, há um convívio aí pra ter, verificar com quem está lidando, qual, como que é o seu companheiro, seu namorado, porque sinal de agressividade, ciúme em excesso, isso tudo indica que pode vir futuramente a vir aí uma uma lesão corporal e até uma coisa pior. Doutora, a senhora seja bem-vinda, Cachoeiro, bom trabalho aí, conte com a gente aqui da Record News, lembrando ao pessoal aí que é metido a ficar corajoso, principalmente depois que toma um goró, né? Aí, toma uma uma bebidinha, acha que é o super poderoso. Doutora, a gente boa, educada, bacaninha, nova, jovem, né? Tranquila, mas pessoalzinho lá puxa a orelha, né? Não, com certeza, a partir do momento que chegou na delegacia, vai ser tratado no rigor da lei. No rigor da lei. E se... Não tem tapinha nas costas, não? Não, não tem. Ok. Obrigado, doutora, sucesso, conte com a gente aqui. Vamos a um breve intervalo, já já, mortandade de peixes no Rio Veado, em Guaçuí. Vamos saber o que que aconteceu lá, Polícia Militar Ambiental mandou as fotos pra gente e vai contar a história já já. Vamos com a palavra de honra ao vivo aqui de Cachoeiro para todo o Espírito Santo pela Record News, a líder em notícias. Obrigado por sua companhia. Olha, no final da tarde de ontem, uma centena de peixes foram encontrados mortos no Rio Veado, em Guaçuí. A Polícia Militar Ambiental foi até lá e averigou o que que tá acontecendo. Confira na reportagem. A Secretaria de Meio Ambiente de Guaçuí, Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil percorreram todo o trecho onde os peixes foram encontrados mortos. Visualmente, não foi possível constatar nenhum produto químico que poderia ter causado o acidente. Os peixes estavam próximos a uma ponte, provavelmente presos por galhos e até lixo. A mortandade pode ter ocorrido em outro dia, devido ao forte odor. Bom, gente, a Polícia Militar Ambiental informou que a presença de muita sujeira e o lixo ali no leito do manancial, lamentavelmente, representa um péssimo hábito cultural, contaminando a água e trazendo não só prejuízos para a natureza, mas também para a vida humana. Por isso, os policiais informaram ainda que haverá um monitoramento constante ao longo do Rio Veado nos próximos dias. Então, vai descobrir o que é que tá acontecendo, levando aí os peixes a essa alta mortandade. Vamos falar agora sobre deficientes no mercado de trabalho. Cada vez mais, os deficientes estão conquistando o espaço no mercado de trabalho, se especializando, formando, etc., apesar de encontrarem muitos obstáculos ainda. O obstáculo é mais de preconceito, de falta de respeito, do que obstáculo que eles têm todos os dias com as suas limitações. Essa matéria traz pra gente a realidade do que os deficientes passam em relação ao mercado de trabalho no Espírito Santo. Confira. Todas as manhãs, a Luciene começa a se arrumar para o trabalho bem antes do início do expediente, às nove horas da manhã. Às dez e vinte, o ônibus, exclusivo para deficientes físicos, a pega na porta de casa em Vila Velha. O percurso até o trabalho em Vitória é um pouco longo, mas tranquilo para ela, que teve paralisia infantil e se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. Os motoristas são maravilhosos, são atenciosos, já fazem parte do nosso dia a dia. Uma hora depois, a Luciene chega ao trabalho. Ela é atendente de telemarketing da CETURB, companhia de transportes urbanos da Grande Vitória. Luciene divide a sala com quatro colegas. Dois deles também têm limitações físicas. A companhia cumpre a risca a Lei Federal de Cotas, que determina que 5% das vagas de emprego numa empresa com mais de 100 funcionários sejam destinadas a pessoas com deficiência. O exercício de um cargo ou de função depende de um conjunto de competências e habilidades. Se a pessoa com deficiência reunir essas competências e habilidades, ela é uma candidata natural. Mas a legislação, que veio para garantir os direitos desses cidadãos, na prática, abriu espaço para uma realidade preocupante. Uma pesquisa recente mostra que 81% dos recrutadores de mão de obra contratam pessoas com deficiência apenas para garantir o cumprimento da lei. Somente 4% declararam acreditar no potencial dos cotistas. Para esta especialista em recursos humanos, a pesquisa torna pública a dificuldade que as empresas têm para se adaptar a esse tipo de funcionário. O profissional que exige mais adaptação na estrutura da empresa acaba sendo menos desejado, talvez, do que aquele profissional que tem uma deficiência, que não requer que a empresa tenha adaptações na sua estrutura. A Luciene confirma quantas vezes foi eliminada por ser cadeirante ou teve que abrir mão do emprego por falta de acessibilidade. Eles divulgam vaga para deficiente, mas não tem escrito com exceção do muletante, que tem que subir escada, do cadeirante, porque não tem acesso a banheiro, que tem degrau. Já a Clemíriam nunca teve dificuldade para arrumar emprego. O concurso, o emprego de forma geral está igual. Eu acho que cada um tem que se capacitar e buscar os seus objetivos. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Recursos Humanos traz também uma boa notícia. Na opinião de mais da metade das empresas ouvidas, pessoas com deficiência são tão ou mais capacitadas do que aquelas que não tem nenhum tipo de limitação. O problema é que para algumas dessas pessoas com deficiência e qualificadas, a realidade é um pouco diferente. Em muitos casos, elas investem em uma profissão, estudam, se especializam, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, não conseguem o sonhado emprego na área de atuação. A Roberlena tem a fala e o lado esquerdo do corpo pouco desenvolvidos. Sequelas de uma meningite que teve quando ainda era bebê. Hoje, aos 35 anos, é assistente social, pós-graduada em políticas sociais, mas trabalha num almoxarifado, neste hospital. Você estuda, dá tudo de si, se mata num estudo, pagando um curso caro e vê que um deficiente não é bem valorizado. Depois de sete anos de formada, a Roberlena faz trabalho voluntário para adquirir experiência, numa determinação e otimismo típicos de quem tem que se esforçar além da média. Estudar mais, capacitar mais, para poder trabalhar na minha área. Nós não somos eficientes, e sim eficientes. É, e você reclamando de coisas simples aí no seu dia a dia, olha o exemplo desse pessoal aí. Gente, final de semana chegando, vamos para a praia? Ah, mas o bom da praia é que está tudo limpinho em algumas praias aqui do litoral Sul Capixaba. Quem traz a história para a gente é Samuel de Fraga, que foi conferir como anda a limpeza das praias aqui no litoral, para o turista, para o banhista ficar tranquilo e curtir sem muito risco. Na tela do Palavra. O dia mau amanheceu e as praias do litoral Sul do estado estão assim, lotadas. Os turistas chegando cedo para disputar um espaço na areia e com o acúmulo de gente, vem também o acúmulo de lixo gerado durante um dia inteiro de lazer. Mas aqui na praia de Itaoca, as praias amanhecem assim todos os dias, limpas. Antes da chegada do verão, a gente adotou uma limpeza em toda a cidade, porque precisávamos preparar a cidade para o verão. E com a chegada do verão, mudamos todo o esquema, começando de madrugada, porque quando o turista chegar na praia, já está tudo limpo. Então a gente começa às três da manhã, com uma equipe grande, para quando o turista chegar na praia, a praia já esteja limpa. Para que os turistas sejam bem recebidos na cidade, desde o mês de setembro um trabalho foi iniciado. E uma estrutura montada para que no verão eles fossem recebidos com as areias das praias completamente limpas. Isso agradou quem vem passar o verão por aqui. A praia é limpa, chama os turistas e os turistas se sentem feliz, se sentem satisfeitos, né? Cada ano que eu vejo que tem mais frequência. A limpeza aqui é fundamental, por isso que eu gosto de vir para cá. Eu acho ótima a limpeza dessa praia, eu venho aqui já tem 12 anos, tá? E eu contribuo até, inclusive eu estava com a sacolinha ali, peguei e falei com o menino que eu ia guardar, que eu gosto de contribuir com a limpeza. E eu acho, eu gosto muito dessa praia aqui, por isso que eu venho todos os anos. Logo no início da manhã, os tratores passam recolhendo todo o lixo da noite anterior. Nos calçadões e por toda a cidade, a cada 50 metros, você encontra bombonas de lixo como estas. Além dos trabalhos, o município conta também com a participação dos turistas e moradores que visitam as praias. E olha só o exemplo. Por que você resolveu sair da beira da praia, lá da sua mesa para jogar o coco na lixeira? Olha, hoje em dia o pessoal está sujando muito a praia, é sempre bom colaborar, né? Nós somos turistas, a gente gosta de ver a praia limpa e é sempre bom cada um fazer a sua parte para manter, né? Cada vez mais limpa aí. Quem achar que tem necessidade de ter a bombona porque o lixo da sua rua não está comportando, é só ligar para a regional que a gente tem uma pessoa só para fazer essas entregas. Ao todo, são 120 funcionários divididos entre motoristas, garis e coletores de lixo que trabalham divididos em três turnos. Aqui são recolhidos cerca de 60 toneladas de lixo. O lixo recolhido nas praias é trazido para esse transbordo. Cada container é capaz de armazenar cerca de 15 toneladas de lixo. Depois, o material é recolhido para ser separado e reciclado por uma empresa em cachoeiro. Fiquem agora com o Vladimir Godoy, maiores e melhores. Esta é a Record News, a líder em notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho